O que é o sete? Eu! Sete! Sete? No número da sorte Qual que é o sete aí? Sete Tô lá no final Tô lá no fundo Tô lá no fundão, viado Aí, ó Eu tô lá no fundão, viado Ô, viado Você tá com a câmera? Mas como que vai de porra? Hã? Como que grava essa porra? Aí, como que liga as ideias aqui? Ele que liga no... Viado, como... Viado, vou morrer muito perto Viado, vou tentar se esmarar Vamos ver se dá, né? Vamos ver se dá, né? Tá tudo bem, meu irmão? Tranquilo, cara O Icaro não cabe, o Icaro não cabe, não cabe Chuva do nada, chuva do nada Ah é, as ideias já tá na frente ali, hein? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não vai dar pra chamar não, eu acho Vou chamar na mancha, porra Ô, o Icaro não cabe no carrinho Ô, meu freio tá durão, meu freio aqui É durão mesmo? O freio é durão assim mesmo? É, tem que ligar forte É, tem que ligar forte Vai, só o Icaro, caralho Cala, a freio é durão, caralho Gostei Ai, tá pegando o ônibus Ai, Ryan Onde que a ret Vai Viro o pé antes, vai dar curva emocional Ele irgendwie fazendo A melhoria Será que vai filmar aí, rapaziada? Foi? Foi, Dani Perto de freio? Não, não Não? Tá fumacando o seu, beleza? Você tá fumacando pra caralho, gente Tá fumacando É, tá fumacando Viado, o bagulho Pô, eu tô logo no fundão, viado Será que por aqui, será que fica, não, né? Aqui? Assim? Tá onde, velho? Não Ela tá reta, tá lá? Não Não Ó, bebê Não tá bagulho nenhum, né, viado Eu vou com a mão só, viado Eu vou com a mão só, pode ir pra cá, só puxo Ih, tô com o moço Ah, 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 ah Eita, porra Pagulho doido do caralho, velho E aí Pagulho doido o que está acontecendo? o que está acontecendo? o que está acontecendo? Vamos lá. 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 Rapaziada, o pai é bom. Eu sou o melhor. O pai é 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 o melhor. Agora, se você já tem um público maior, o Facebook, etc., mandar para 50 pessoas, 30, você já ganha, sei lá, mil contos, tá ligado? Você já ganha, né? É um dinheiro fácil. Eu vou ganhar um dinheiro fácil. E o bagulho é fácil para sacar. E o bagulho é fácil para sacar. Você vai lá, coloca a sua conta, agência, conta, o nome do banco, seu nome e transfere o bagulho e mesmo transfere automático. tá ligado então quem quiser ganhar um dinheirinho fácil é só baixar o Tik Tok e lá na moedinha amarela aí você vai no código Zinho embaixo no quadradinho tipo usar código de convite e se escreve esse código que o meu tem a descrição também aí você já ganha um dinheiro você abre sua carteira né papai só mandar seu código para os outros e ó só dinheiro vai na conta seu dinheiro para na conta e você faz churrasco esse dinheiro e marca demorou ele fala não paga não paga não é um bicho então fica aí perdendo tempo fica aí perdendo o tempo eu não sei até quando isso vai continuar porque a todo mundo ganhando dinheiro a gente que toque tá bilionário para pagar esse tanto de gente então é nós estamos juntos que eu tenho que fazer casa e mostra a identidade para o outro senhor mas não tem identidade e gosta na parede em casa para o problema e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto